Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 14 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Batshulom. Meus amigos, os Estados Unidos e Joe Biden descobriu um novo inimigo do planeta. E ele será perseguido e atacado em todos os lugares onde se encontrar. Sim, na verdade, são vários inimigos. Mas todos eles têm a mesma função. E por causa dessa função estão em basicamente 40% dos lares norte-americanos. A ameaça é tão séria, mas tão séria, que o comissário da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos, Sr. Richard Tramka Jr., disse que este, referindo-se ao elemento periculoso, este é um perigo oculto, e qualquer opção está sobre a mesa. Produtos como este, que não são seguros, serão banidos. Já a administração Biden, pensando em proibir este inimigo oculto, que está, como disse, em 40% dos lares norte-americanos, reduzirá as emissões de aquecimento climático depois de persegui-lo, proibi-lo, torná-lo proscrito. Estou falando do que, exatamente? Do verbo e bom, fogão a gás. É, a gás metano, gás natural, seja como for, a gás limpo, energia limpa. É, parece mentira, mas é isso mesmo. A administração Biden está pensando em proibir os fogões a gás usados em cerca de 40% dos lares americanos para reduzir, sim, as emissões de aquecimento climático, como metano, que agravam as mudanças climáticas, disse um porta-voz de Joe Biden. A coisa se alastrou mesmo, e alguns estados, como Nova York, por exemplo, já prometem proibir o uso ou a aquisição do perigoso inimigo. É, imaginaram um frio em Nova York e o sujeito querendo fazer um cafezinho ali no fogão a gás? Não, não pode, porque ele foi proibido. Terá que contar apenas com um fogão elétrico. Mas como em Nova York as tempestades estão recorrentes e a energia cai, o sujeito terá que ficar sem esquentar o seu leitinho ou a sua sopinha numa noite de frio intenso. Já imaginaram? Mas voltando à história do fogão, de acordo com a Bloomberg, pesquisas revisadas por publicações anteriores conectaram 12% dos casos de asmas em crianças americanas às emissões de gás por conta do fogão. é ligar o fogo ali no fogãozinho pode matar a criancinha que tem asma, eventualmente. Claro, nunca se ouviu falar disso, mas, enfim, agora parece que a ciência já está constatando que sim. O fogão que todo mundo achava ser inofensivo é um perigo para as criancinhas dentro de casa. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos considera regulamentar os fogões a gás como uma resposta à humanidade. John Hanson apontou no Twitter que um dos principais estudos citados pela Bloomberg, olha a ciência aí, gente, fez um estudo de apenas 53 casas, em apenas 53 casas, todas localizadas, coincidentemente, na Califórnia, o estado mais democrata, por assim dizer. O pessoal já entende, né? Pois é. Hoje uma longa matéria do Natural News estuda essa estranha cruzada do Partido Democrata nos Estados Unidos contra os fogões a gás. Só que essa estranha cruzada não se restringe apenas aos fogões de gás, mas também aquela água que sai da privada, que o sujeito puxa a cordinha, sabe como é que é? Tem uma certa quantidade de água necessária para limpar uma certa quantidade de caca que ficou ali no vaso, né? É, essa também será proibida. Existem estudos que dizem que não é preciso puxar a descarga sempre. Porque, claro, isso também prejudica o planeta. Então, pode-se usar uma vez ao dia? Por que não? O banheiro é usado durante todo o dia e no final do expediente, por assim dizer, então alguém vai lá com uma máscara, né, de oxigênio, porque se o banheiro for muito pequeno vai ser difícil entrar, né? Depois de um dia inteiro de uso sistemático do mesmo. E então puxa a cordinha para dar uma limpada no negócio. Pois é, isso está sendo levado a sério, tratado com muita seriedade. Porque cada puxada de descarga é um golpe no coração do planeta. Natural News, então, como disse, fez uma longa matéria comentando esses assuntos tudo. Diz Mike Adams que, como os democratas, agora promovendo agressivamente uma campanha coordenada de medo para tentar convencer os americanos de que os fogões a gás são repentinamente mortais e devem ser banidos, os chamados progressistas consolidaram sua posição como antiprogresso. Na verdade, eles são anticivilização e querem acabar com o fogo e tudo o que arde. Fogões, veículos, fornos e assim por diante. Além disso, em alguns estados controlados pelos democratas, já não se pode mais, já não se tem mais o direito de dar descarga em um banheiro de capacidade normal. As restrições de água exigem banheiros de baixo fluxo que fazem menos mal ao planeta. Mas, se você instalar, instalar um banheiro comum, poderá daqui para a frente em estados democratas, claro, enfrentar multas punitivas. Então, claro, nesse caso, já podemos antever aí a presença do fiscal do cocô na sua casa. O senhor usou o banheiro quantas vezes hoje? Três vezes. E quantas descargas puxou? Duas. Muito, muito. Vou dar uma multinha aqui para você. Bom, o que isso tem a ver conosco propriamente? Ontem eu fiz um tweetzinho engraçadinho. Tweet no Twitter, né? Claro. Dizendo que, se eu pudesse, eu sairia do Brasil. Iria embora para São Paulo. Porque São Paulo é pertinho, fica perto, né? e todo mundo fala português, quase todo mundo, pelo menos. E o pessoal deu risada, achou que era brincadeira. Bem, aqui ainda parece brincadeira, mas lá nos Estados Unidos não. Porque se todas essas políticas forem implantadas, evidentemente que elas serão implantadas nos estados azuis. É, o azul lá nos Estados Unidos é o equivalente ao vermelho aqui, aos Estados Democratas. E claro que, pelas brilhantes ideias desses Democratas, antevê-se também que os Estados azuis regredirão no tempo, voltarão aí ao século XVIII. É, onde não tinha as facilidades, não havia as facilidades que existem hoje, como, por exemplo, puxar a cordinha, né? Do banheiro, enfim, você sabe do que eu estou falando. também não havia a facilidade de usar um fogão a gás para esquentar uma comidinha. É exatamente isso que vai acontecer, mas também nesses estados azuis não se poderá contar com voos regulares, com transporte de massa baseado em combustíveis fósseis. Ou seja, tudo será meio elétrico, né? O problema é que eles não terão capacidade para suprir a demanda, não há tanta eletricidade assim, entenderam? Então, nesses estados também, o povo terá que andar de a pé. Eu ia dizer de mula, cavalo, mas o cavalo, esses animais também são perigosos porque produzem muito gás, muito gás, metano, sabe-se lá o quê. peidam muito, né? Para ser mais direto e claro. Então, o sujeito terá que andar de a pé num frio intenso, muitas vezes abaixo de 10 graus, porque não terá carro, para que os carros queimam combustível, não haverá ônibus, trem, trem só elétrico. Só que para o trem elétrico funcionar, as casas precisarão desligar os seus aparelhos elétricos, como o fogão, por exemplo. E outros estados que continuarão, sim, produzindo automóveis, a combustão, etc e tal, parecerão o paraíso. Então, é muito possível que nos Estados Unidos existam vários países, uns muito bons e outros muito antigos, por assim dizer. Outra parte do comentário de Mike Adams que merece, sim, uma leitura muito atenta. Tudo isso explica por que tantas pessoas hoje fogem de estados controlados pelos democratas, como Califórnia, Nova York, Illinois. Qualquer entidade dirigida pelos democratas, uma cidade, um condado, um estado, entrará em colapso, atormentadas por crimes violentos, falta de moradia, dependência desenfreada de substâncias, corrupção e desespero. Nenhuma vida é sustentável sob o governo democrata, pois eles, pois elas serão, pois eles, perdão, os democratas, são destruidores da civilização, a começar, claro, pela família, pela lógica, pela razão, pela linguagem, pelo dinheiro, pela justiça, pelo conhecimento, pela liberdade, pela privacidade, etc. Coincidentemente, isso nós vemos, não só aqui, em qualquer lugar do mundo, Bolívia, Argentina, Venezuela, eles são destruidores da família, da lógica, da razão, da linguagem, pois é, da linguagem, que estranho, destruíram até a linguagem, dinheiro do dinheiro, que todo mundo fala, vai deixar de existir, o fiduciário, pelo menos, está com os dias contados, é o que se diz, virá aí uma moeda digital, controlada pelo Banco Central, que por sua vez, será controlado, pelo escritório central, em Davos, não é mesmo? Por aí vai. Destruidores da justiça, do conhecimento, da liberdade, privacidade, etc. Aqueles que desejam viver com algo parecido com liberdade e abundância, terão de fugir dos estados azuis, ou romper com eles e formar seus próprios novos estados, como o esforço da Nova Califórnia, já em andamento. Bem, eu poderia falar ainda muito mais a respeito desse texto, mas a coisa já está ficando perigosa, eu vou deixar aos pouquinhos, amanhã eu falo mais um pouco, mas vale a pena colocarmos, darmos atenção a esta passagem, a este epílogo. Aliás, eu vou ler de novo, pode ser? Dá mais um pedacinho. Tudo isso explica por que tantas pessoas estão fugindo de estados controlados pelos democratas, como Califórnia, Nova York, Illinois. Qualquer entidade dirigida pelos democratas, qualquer entidade dirigida pelos democratas, seja uma cidade, um condado, um estado, uma empresa, entrará em colapso. A empresa não disse aqui, isso é por minha conta e risco. Entrará em colapso atormentada por crimes violentos, falta de moradia, dependência desenfreada de substâncias, corrupção e desespero. Ué, mas não é esse pessoal que quer salvar o mundo, quer salvar o planeta? É, eles querem salvar só o planeta, não a sua vida. Nenhuma vida é sustentável sob o governo democrata, pois eles são destruidores da civilização, instituição, isto é, família, lógica, razão, linguagem, dinheiro, justiça, conhecimento, liberdade, privacidade, etc. Aqueles que desejam viver com algo parecido com liberdade e abundância, terão de fugir dos estados azuis ou romper com eles e formar seus próprios novos estados, como é o caso hoje do esforço para a formação do estado da Nova Califórnia, que já está em andamento. Então, é isso, você viu nesse vídeo que o governo Biden, o governo mundial, já identificou mais um grande inimigo do planeta, o fogão, a gás, a gás elétrica, tudo bem, você não poderá usar, claro, mas tudo bem, ele está liberado. E também a formação aí de oásis de liberdade, com o último recurso de sobrevivência da pobre humanidade, acordada. Aquela que não acordou, está tudo bem, qualquer lugar serve. Ou melhor, qualquer grande campo de concentração está valendo, não é mesmo? Pois é. Então, meu amigo, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, porque eu preciso muito. O like quer dizer para o YouTube que essa temática, este vídeo, este canal, tem alguma relevância. Claro que não tem, porque isso aqui ninguém leva em consideração. até acontecer conosco, não é mesmo? Mas então, até lá, vamos fazendo de conta que tem importância. Deixe o seu like, meu amigo. Se puder, inscreva-se nesse canal e divulgue o nosso trabalho. E se puder, também torne-se membro. a membresia é baratinha. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.